Celso, bora convidar a criançada pra ficar em casa? Bora lá! Bora não, vamos ficar! Tá ruim, mas tá bom! Te convido a ficar em casa Por favor não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Te convido a ficar em casa Por favor não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Sabe aquele bolo, o que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dança e logo esta peste vai embora Sabe aquele bolo, o que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dança e logo esta peste vai embora Te convido a ficar em casa Diversão é bola da vez Te convido a ficar em casa Por favor não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Agora! O vírus fez o mundo parar A terra chorou de dor Agora é preciso mudar Menos ódio e mais amor O vírus fez o mundo parar A terra chorou de dor Agora é preciso mudar Menos ódio e mais amor Te convido a ficar em casa Te convido a ficar em casa Por favor não faça aí Esta receitinha faz até vir o sumir Tchau vírus Já vai tarde esse vírus É, já vai tarde mesmo Tchau 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 criançada Fique em casa hein Fique em casa Fique em casa Fique em casa